Só porque estava muito bom ver o Geto sorrindo que maldade O Toji tinha alcançado eles após matar o Gojo e pensa em um cara rápido O Geto nem deixou ele falar muito já desejou a morte do cara E caso você queira continuar no mangá a continuação é no capítulo 73 O Geto